Música Estar criando a larga do mosquito que vai produzir e que se empalia logo ali na esquina. Ao fazer isso e ao exterminar esse mosquito, eu estou contribuindo para preservar uma mãe e uma criança. E ao mesmo tempo, quem vai escutar? A população vai escutar e vai respeitar porque as forças armadas são das instituições brasileiras uma das mais respeitadas, para não dizer a mais.